Aonde eu moro tem uma vizinha que anda querendo me dar um beijinho Mas acontece que eu tenho medo, já me disseram que eu beijo da sapinha Ai, 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 mulher é bom mas o difícil é sustentar Ai, 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 por isso eu tenho muito medo de casar O casamento é uma coisa boa, mas o diabo é a fiarada A minha irmã casou-se há pouco tempo e trouxe quinze fios só de uma ninhada Ai, 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 mulher é bom mas o difícil é sustentar Ai, 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 por isso eu tenho muito medo de casar Agora eu tenho uma namorada, vou me casar seja o que Deus quiser Só uma coisa que eu tenho medo é não gostar da comida da mulher Ai, 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 mulher é bom mas o difícil é sustentar Ai, 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 por isso eu tenho muito medo de casar Eu tenho pena de mulher, fiúva, a sua vida é uma agonia De manhã cedo acorda suspirando, correndo a mão onde o defunto dormia Ai, 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 mulher é bom mas o difícil é sustentar Ai, 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 por isso eu tenho muito medo de casar Ai, 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 por isso eu tenho muito medo de casar Foi convidado para um casamento Quando eu cheguei eu baile estava bom Estava um calor e eu tirei os sapatos E as moçadas desmaiaram no salão Ai, 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 mulher é bom mas o difícil é sustentar Ai, 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 por isso eu tenho muito medo de casar Obrigado por assistir